Eu falo assim, olha, amor meu, amor meu, sabe? Eu só chamo ele de amor meu, né? Você não fala muito eu te amo, não? Não, a gente se ama só, sabe? Eu pensei aos 56 anos, a gente já tá cansado de saber, não tem, né? Mas sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas, eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão, tão diferente, né, Bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele, eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu, já tenho o meu jeito de chamar, já tenho o jeitinho, amor meu, amor meu. Querida Mara.